Salve, rapaziada! Começando mais um gameplay de session pra vocês. Hoje a gente colocou uma chroma key no fundo. Então, se a gente quiser, a gente pode ser teletransportado pro espaço. A gente pode ir também... A gente pode ir pra uma fazenda. E também, se a gente quiser, a gente pode ir pro The Barracks. Aí, ó. Só não dá pra andar. Mas aí a gente tá testando agora esse lance de chroma key. Ivan instalou a produção máxima de cinema aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. É só isso aqui a gente tá experimentando pra ver se funciona. E aí, como muitos pediram, a gente vai gravar mais uma gameplay de session. E, mano, a gente tá jogando melhor. Então, o jogo tá ficando mais interessante. E, como sempre, rapaziada, por favor, deixa o like pra gente aí, que isso ajuda muita gente. A galera aí que já faz parte do nosso clube de canais, muito obrigado. A gente lançou o clube de canais. Se vocês não viram o vídeo, é só clicar no card aqui pra assistir. Mas, basicamente, é o seguinte. Vocês pagam uma pequena quantia por mês e vocês vão ter direito a vários benefícios. Hoje, por exemplo, a gente filmou aqui o cenário antes da gravação e tudo mais. E postou no nosso Melhores Amigos lá do Instagram, que ficam as pessoas que fazem parte do clube de canais, né? Então, vocês vão ter acesso aí... Calma aí que eu tô controlando aqui uma... Nossa, sem querer. Era pra ir dar no L Flip. Então, as pessoas que fazem parte do clube de canais já tiveram acesso a isso. A gente vai fazer um vídeo exclusivo por mês. Enfim, tem muitos benefícios. E, além dos benefícios também, vocês ajudam o canal como um todo. Dependendo da quantidade de pessoas que estiverem fortalecendo a gente com essa pequena mensalidade, o nível do canal sobe em vários aspectos. Se você ainda não é membro, tem um link na descrição que você clica lá e você já vai direto pra página com os valores e os benefícios de cada valor. E aí, agora, estamos... Eu descobri mais coisas nesse jogo. Vai, vai, vai. Mas eu preciso me lembrar o que que era. Ó, aqui, ó. Achei no menu... Aqui. Oi, ferrei, errei. No menu... Meu Deus. Tá saindo. Start. Opt. Eu tô apertando o botão errado. É... Não, aperta pra baixo. Opt. Ih, meu Deus do céu. Achei. Options. Gameplay. Aí tem aqui, ó. Catch Mode. Que foi o que o pessoal falou, que ficava mais realista. Pois é. E aquele negócio que você falou do Flip, ó. É aqui, ó. Hum... De você chutar o Flip devagarinho e ele rodar mais devagar. Mas não sei se eu tô ousado a esse ponto, não. Não, é. O Flip não precisa. Não sei se eu tô ousado a esse... Esse Flip Continuous Mode, eu não sei o que que é. Mas vamos deixar um... Ah, deve ser de você, tipo, chutar o Flip... Segurar o analógico e ele continuar girando. Double Flip e tal. E tem como você colocar de noite. Pô, de noite é style também. Ó, vamos colocar de noite. Vamos dizer que o horário aqui vai ser... Pô, mas só tem... Ah, tá. Olha na madrugada. Três horas da manhã. É. Vamos continuar o jogo. Hum... Olha... Interessante. Olha o Flip de back. Uh... Uh... Ah! Eu filmei umas... Eu acho que eu filmei uma linha e uma manobra. No jogo. Bota aí, bota aí. Vou botar aí pra vocês verem. Vou botar aí pra vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. no chão é difícil o jogo de 3 é uma... De novo, segunda vez isso acontece Ah, acha um ponto de ônibus aí Isso aí teve um comentário que falou que no ponto de ônibus você tem um mapa na cidade É, perto desse ônibus aí tem um ponto de ônibus Aí ó, na direita aqui Aí se você segurar o A Ah, entendeu? E eu acho que tem como você se transportar para os lugares Vamos ver Brooklyn Banks Ah, é aquele lugar lá Aí ó Ih, eu não sabia que tinha como se transportar não Tá vendo? Fica mais fácil Você pega o ônibus, de verdade Sim, sem pagar Que skatista é todo caloteiro Mas vai para outro lugar, esse lugar é escurão Cadê o ponto de ônibus? Não, não, acho que atrás você tem um Aqui ó, tem um aqui do lado Ah, tá, tá Vai para esse Police Plaza Hum, badass Eu nem sei que lugar é esse É do lado do Banks Vai esse tudo mesmo lugar É do lado do Banks Vai de sócio, sai daí Esse aqui, escola Escola Escola, escola legal Será que é aí para dentro? Mano, é tudo igual Ah, não, é aí ó Ah Tem uns banquinhos aí Grande e depois um flip não é grande Grande e depois um flip não é grande Eita É de ter outback Burro É porque tem que ir em cima certinho Se a roda passar, ele cai Ó, 20 horas de gameplay Aí Aí Ah, ele cai Maneiro Ó, agora foi Tá Ó, esse é novo Caraca Deixa, eu desisto Aquela lá valeu Do Port Light Sabe o que eu mandei aqui um dia? Um olhinho Flip manual Ah Ó Um olhinho Ih, já saiu de manual Ó, já deu o nosso manual Ó, olhinho manual Flip Não dá Tem que ir mais rápido Tem que ir mais rápido Ó Olhinho manual Flip Ih, deu um olhinho chinês aí Então eu vou mudar Vou mandar olhinho Só para cima Olhinho Putz, é ruim de regular o skate em cima do banco Tem que ir retinho já Senão já era Vai, ele tá reto agora Flip manual Ó, ia dar o grande ou não é grande? Eu tô quase, eu tô quase Agora vai Olha, tô muito rápido Flip Ó Tá bom Tá bom Deu um combo aí Agora Eu tô achando que de noite tá muito escuro as coisas É, não dá muito maneiro não Vou mudar E galera, um negócio também que a gente queria pedir para vocês É para deixar bastante comentário aí no vídeo Comenta o que vocês estão achando Que vídeos vocês querem Enfim Deixa um comentário aí Pode comentar quantas vezes quiser também A gente lê todos os comentários A gente sempre tá na aba de comentários lendo Então assim A gente quer saber o feedback de vocês O que vocês estão achando desse vídeo O que vocês estão achando do canal O que pode melhorar O que a gente pode fazer O que vocês gostam Enfim Só deixar um comentário aí no vídeo E vamos tentar bater uma meta aí De 500 comentários nesse vídeo Normalmente a gente tem uns 200 Cento e pouco Então tem que ter bastante comentário no vídeo Isso é importante Fala aí o que vocês estão achando desse jogo O que vocês estão achando do gameplay E o que vocês quiserem falar Vocês falam aí Ah, lembrei uma coisa que a gente pode fazer aqui Aqui eu ouvi dizer que se eu pegar o skate na mão Não é aqui Não, sai daqui Tá gravando Não quero gravar Saiu Onde que é rapaziada? Alguém falou nos comentários Eu não estou me lembrando Se eu pegasse o skate na mão Eu conseguiria botar objetos na cena Mas eu... Ih, voltou pra... Ahá, moleque Aí, você tem um... Palete Tem um compensado Aqui tem o que? Uma jumpzinha, ó A jump de concreto Se eu apertar aqui Já foi, Jovem? Já foi, Jovem? Já criou? Ih, estou todo torto Não, calma aí Eu quero arrancar Arranca Com dificuldade aqui, rapaziada Olha Olha Ih, várias coisas Olha, tem luz Que maneiro Como é que eu falo? Ih, isso pra gravar de noite é legal, hein Isso é legal Vamos fazer um... Nessa escada aí Bota aí, ó Iluminação Não, primeiro vamos achar um pico maneiro Essa escada é leitura Como é que eu arranco isso? Como é que eu arranco isso aqui, rapaziada? Não tem como? Ele precisa de uma marreta pra quebrar as coisas Esse jogo é bem real Eu não duvidei, não Vamos achar um pico primeiro Que a gente acha que seja legal E aí a gente bota uns obstáculos muito loucos Ah, aqui é interessante Aqui é interessante Vamos colocar de noite De novo Uma da manhã Uma da manhã Uma da manhã Tá certo Ih, já tem até uma luzinha ali Luz Tá errada essa luz aí Tá meio torna Eita E aí Calmou Calmou É isso aí? É assim que faz? Isso Vira ela mais pra cima Eu não sei como é que faz isso Vou botar aqui Putzinho gris Eu não sei qual é que é o botão que aperta X Isso O X famoso Ah, é O X do Playstation Mas aí você tá travando esse corrimão E aí E é verdade Oi, calmou Chega pra ser Só que eu quero que você... Isso Agora vamos virar Roda Isso aí que eu quero Eu acho que ela vai cair Sabe o que a gente podia fazer? Botar uma rampa Ih, não dá pra usar porque já tá lá Putzinho Não, pega outra então Eu queria aquela rampa lá que já está sendo usada Só pode usar uma de cada então Só pode usar uma Pega aquela spine É, é o jeito É um pouco difícil É um pouco difícil Ó, é isso aqui que eu quero Isso Eu quero que suba Vai para frente Animal Isso Aê Opa Opa É que eu não tô mexendo Eu não tô entendendo nada Eu que estou mexendo Não tô entendendo nada Tenta aí É muito sensível, né? Não, não é que seja sensível É que não tem muita lógica Pelo menos eu não entendi a lógica ainda Nesse movimento aí Aqui, G Os botões não fazem sentido nenhum Tá vendo? Tipo, você mexe a câmera A rampa vira Tudo que eu queria era botar essa rampa em cima da escada Aí, aí Se você virar a rampa agora Uh, meu sorri do mundo Pra ver se dá pra... Mas isso é uma rampa mesmo? Não Ah, tá certinho, mano Caraca, onde é que foi parar a rampa? Meu Deus do céu Vem pra cá, vem 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 Aí Aí Bota na frente desse... Desse toco Não, mano Que isso Que negócio difícil E saiu... Sobe lá, sobe lá Sobe lá Isso Tenta daí de cima Aí, tenta botar ela aqui na... Aqui na frente desse toco aí Por que que tem uma ali já Foi ali Aí Pra gente poder voar por cima desse toco aí Foi Foi As luzes que a gente botou ali não serve pra nada Aqui a gente botou tudo mal posicionado Mas tudo bem Eu acho que... Eu acho que não é... Não é jump isso Ah não, é assim, é assim Imagina, tem o de back ali no final Então, eu tentei fazer isso Nossa Caraca Muito hands down, você viu? Nem mexeu Legs down, nem mexeu É, tenta aí, é muito difícil Vamos lá, vamos lá Porque já é difícil dar direção no chão, né Jumping é pior ainda Olha Caraca Eu vou mandar um 720 Já virou Tony Hawk o jogo Despenca, despenca, despenca O rolê nele cruzou Ih Ok, completamos um desafio diário Você ativou o lance do skate girar várias vezes? Ele já vinha ativado já Ih, ele tá virando a perna, você viu? Ele quer dar um salabanzi Dá pra mandar um 3 meia, tem 3 meia, 3 meia, 3 meia, 3 meia, 3 meia, 3 meia, não Caiu lá no lixo direto Nossa Por que que ele se joga? Tem que se tacar, né? Ó, essa dá pra mandar Vamos ver agora Vou mandar um nose grind Flip 3 meia, nose grind Ai, de pescoço, ficou paraplégico Ah, quase, quase, quase Nossa, de over? Vou mandar um flip nose, alguma coisa Talvez Ó, esse foi certinho pra dar o crutch Eu não quero! Hã? O que que ele fez? Ah, o que que ele fez? Ele se jogou pra fora Parabéns nada, parabéns No dia da gravação desse vídeo aqui Nós temos uma lista aqui De pessoas que já fazem parte do nosso clube De canais E a gente agradece muito E a gente já tá preparando conteúdo exclusivo pra vocês aí Quem quiser participar É muito bem-vindo Link na descrição Participa sim que você fortalece a gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de session também Se vocês gostaram é só deixar o like aqui Se você for novo no canal é só se inscrever E lembrando também de você deixar um comentário aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Cadê? Só um 36 Flip Nose Grind De novo Nossa, foi perfeito Toma